Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou organizar o meu estojo com vocês, o meu estojo é esse aqui da Kiprin, sem pen. Eu ganhei da minha madrinha, vou deixar o arroba da loja dela aí pra vocês aí na descrição do vídeo. Então ele é esse rosê aqui, meio dourado, ele tem um macaquinho, muito fofo. E eu vou, gente, pras aulas presenciais, vão ser só dois dias de aula e é tipo aula no Enem, então eu não vou assim, levar muita coisa. Na verdade eu vou colocar muita coisa aqui pra deixar assim sempre, sem ter que ficar colocando nas minhas canecas, mas então vamos lá. Então por dentro ele é assim, ó, tem esse lugar aqui pra colocar a caneta, né, e tem o daqui também. E tem essa parte aqui que é pra colocar as coisas maiores. Então eu vou começar com essa parte aqui, com essas canetas, que são as que eu mais uso. Então eu vou levar essa palha de papelol, que é a minha caneta em gel favorita, eu uso ela praticamente em tudo. Também vou levar essa palha de G2, ela também é em gel e ela é ótima. Vou levar essas duas aqui, que são da Unipin. Eu gosto muito delas, essa brocha aqui é ótima. Eu vou levar essa palha de papelol branca, que é pra fazer os enfeites do título. Eu vou levar essas duas brushpans de ponta pequenininha. Vou levar essa brush da Estabilo e essa lapiseira. Agora das brushpans coloridas. Eu vou levar essas duas da Estabilo aqui, que são cores bonitas. Vou levar essas duas da CIS, que eu amo a cor delas. Vou levar essa aqui da Koi, que é um rosa clarinho. E essa da New Pink, que é um azul pastel. Vou levar essas aqui da Faber-Castell, que são as canetinhas bicolor. Vou levar também essas canetinhas aqui da Estabilo, que é a Point 88, que são as pontas fininhas, ó. Eu não uso muito, gente, mas vai que nem quero usar. Então eu vou levar essas pastéis. Nessa parte vai ser só isso. Só nada, né, gente? Tô levando muita coisa. Mas eu vou deixar aqui sempre, depois que eu voltar das aulas. Eu não vou colocar de volta nas minhas canecas. E agora vamos para essa parte grande. Que eu vou levar a marca-texto. Vou levar esses quatro aqui da Estabilo, que eu, assim, sou apaixonada nessas cores. Vou levar essa borracha aqui, que é muito boa, da Pentel. Vou levar uma régua, né? O post-it, que eu amo. Vou levar esses quatro aqui, que são as cores pastéis. E esses quatro aqui também são pititinhos. E eu vou levar essa archi-tape, caso eu precise. Então, gente, eu não vou levar tesoura, nem cola, nem nada dessas coisas, porque eu não vou usar. O que eu uso mesmo, gente, vou falar para vocês. São essas duas aqui, que é a Palette Pop-Law, a Palette G2, que é as canetas em gel, que eu faço o corpo do texto. Essa aqui eu uso no meu caderninho de planejamento. Esse aqui eu uso para fazer título pequeno, esse aqui para decorar. Essas duas para fazer título pequeno também, que é a Lepenflex e a da Pentel. Minha lapiseira, né? E aqui tudo para fazer título. E eu não uso muito essas aqui da Estabilo. Só às vezes para fazer um detalhe ou outro, mas eu prefiro usar só as brushes. E com marca-texto é para decorar mesmo, é alguma palavra mais importante. E os post-its eu adoro para anotar as coisas mais importantes também que o professor está falando. Então, eu vou levar isso para essas aulas e depois eu vou deixar tudo aqui, porque fica bom, é mais fácil de pegar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Me sigam lá nas redes sociais. É o meu estúdio de grana, que eu posto todos os dias sobre a minha rotina, sobre as minhas coisas, as canetas que eu uso. E eu amei esse estúdio, ficou lindo. Ele é da Kipling, muito lindo, né? Cabe muita coisa, gente. Sério, aqui cabe muito mais coisa. Eu não coloquei tanta coisa assim, porque são só dois dias de aula, né? Mas é isso. Se vocês quiserem, eu vou deixar aí o arroba e tudo mais para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.